Olá! Neste tutorial, apresentamos como registrar os dados na ficha de inspeção predial. Nesta tela, deverão ser registrados os dados resultantes da vistoria predial. Cada elemento deve ser classificado quanto ao estado de conservação. Para isso, basta clicar com o mouse nesses campos redondos. Os elementos da edificação estão agrupados em blocos. No campo de observações, devem ser preenchidos as considerações do responsável técnico sobre o elemento da edificação em questão. Na sequência, cada elemento deverá ser classificado. Caso a edificação tenha algum elemento adicional à lista, ele poderá ser incluído em outros de cada categoria apresentada na ficha. Caso o elemento listado na ficha não exista no local, poderá ser assinalado que não se aplica. Preencha todos os campos, dando atenção aos indicados como obrigatórios, que estão sinalizados com estas setas vermelhas. Acesse os outros tutoriais para saber mais sobre o preenchimento de cada uma das abas. Certificado de inspeção predial, mais segurança para a cidade. Prefeitura de Canoas, a vida melhora quando a gente inova. Col industrial da cidade. E aí E aí O que é isso?